Tem hora que falta até força, filho, pra estar de pé Mas tudo pra Deus sempre tem um porquê Ei, irmão, sei que você está pensando, meu Deus, o que será de mim? Esta prova parece que não vai chegar ao fim Mas o fiel soldado jamais pode desistir Pare de achar que tudo está perdido Pare de achar que vai ficar sozinho Pare de achar que agora Deus vai te esquecer Pare de se lamentar pelo caminho De dizer que tua estrada é só o espinho A obra que Deus tem na sua vida é tão grande Você vai ver Hasta quando o Abraão levante e caminhe pela fé Deus vai pegar na sua mão e segurar, te colocar, te ver Não há conflito em que Deus resolve te ajudar Come o passe da vitória A lava da gaçuda que é me leva Jogue a mão pra se derrubar E vai lutar por você E tudo que foi preciso Pra te ajudar vai fazer Ele caminha contigo Então você pode crer O soldado pode até estar ferido Mas Deus não deixa morrer Quando você começa, quando você começa Quando você começa, joga a mão pra cima agora Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá A hora de achar que tudo está perdido Vai de achar que vai ficar sozinho Vem aqui, meu filho Vem aqui Vem, sai daí Sai daí, meu filho Vem receber um abraço É nega, vá Vem receber um abraço Porque Deus falou assim, ó Deus, usa esse seu beijo Se tu dissesse ali, papai Uta esse seu beijo Chama comigo, né? Amor, de que me nega Su, de que me dá pra você Irmãos, está nesse lugar Chame a mão, amá Aleluia Pode os amigos me abandonar Pode os amigos me abandonar Vai, Jesus, já vai, já vai Se me apara Eu, vai, já vai Você, você, você Vai, Jesus, você Vai, Jesus